Queremos agradecer-te pela bênção de estarmos juntos, Senhor. Ao redor da Tua Palavra, porque ela é o sustento, é o alimento, é o conteúdo que nós precisamos para crescer e para que Tu possas, através dela, mudar a nossa vida. E temos consciência, Senhor, que ainda estamos aquém daquilo que Tu planeaste para nós. Mas estamos no bom caminho, isso anima-nos e encoraja-nos. Nesta manhã pedimos-te que a Tua Palavra tenha lugar no nosso coração. Ajuda-nos a abri-lo, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender e, acima de tudo, a frutificar. Porque aquilo que Tu queres é que a nossa vida dê fruto para a Tua glória. Aceita a gratidão do nosso coração pela Tua Palavra. E que ela faça aquilo que humanamente ninguém pode fazer, mas que Tu és capaz. Tu tens este poder, tens esta capacidade. Por isso, nós entregamos, Senhor, as vidas de cada um daqueles que nos escuta neste lugar, daqueles que assistem via internet, daqueles que escutam através da rádio, que a Tua Palavra encontre bom terreno, bom coração, gente em necessidade e que satisfaça plenamente. Nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vou falar sobre, olhando para Jesus. Porque não olhar, porque se dissesse olhar para Jesus, é uma coisa momentânea, olhamos e depois deixamos de ver. Já não fixamos lá os nossos olhos. Olhando significa que há continuidade, é manter os nossos olhos fixos nele. O único texto da Bíblia que vou ler, porque os outros eu vou citar, consoante a graça que Deus me der, está em Hebreus capítulo 12, verso 2, que nós conhecemos. Diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando-a à afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A figura de Jesus é incontornável. Muitas religiões, muitos grupos, têm Jesus, uma ideia que eu não digo que seja errada, mas fraca, pouco consistente. Se alguns consideram Jesus somente um profeta, se alguns consideram somente Jesus como um bem feitor, se alguns consideram Jesus só como o Filho de Deus, como alguém que veio, teve uma missão especial, não está mal, mas falta qualquer coisa. Jesus é uma figura que na história humana, para não falar no aspecto espiritual, é uma figura incontornável. Não há volta a dar. A história marca-se desde antes de Cristo e depois de Cristo. Ele, as pessoas podem detestar, podem querer achar que não vale a pena perder muito tempo falando sobre Ele, ou até já se escreveu bastante ou imenso sobre a sua vida, sobre os seus feitos. Há aqueles que gostam, há aqueles que não gostam, mas não se pode ficar indiferente. Quando nós, num lugar como este, falamos sobre olharmos para Jesus, não é no sentido. Porque o Evangelho não é uma matéria, não é um assunto, não é um tema, que não seja prático. Olhar para Jesus tem um aspecto, e deve ser visto no aspecto, prático. Não é como as pessoas, quando visitam uma cidade, vão a uma catedral, vêem uma imagem que pelo menos dizem que será supostamente a dele, a figura dele, quando foi crucificado, ou num outro estado. Não tem nada a ver. Essa não é a ideia que nesta manhã Deus quer passar aos nossos corações. O que Ele quer é que nós fixemos nele os nossos olhos, porque é muitíssimo importante. Deixem-me fazermos uma pergunta. Alguém sabe o que é um farol? São poucos. Não tenham medo de levantar o braço só para eu ver se há pessoas que precisam de ser esclarecidas. Nunca, nunca, nem nenhuma organização mundial considerou, por exemplo, o Centro Histórico do Porto, do Porto, aliás, do Porto não. Isso é outra pregação. O Centro Histórico do Porto, algumas, alguns dos monumentos emblemáticos do nosso país, estão considerados como património mundial, porque são construções fantásticas, fabulosas, mas que provavelmente nunca fizeram nada em benefício de ninguém. O farol é uma construção rústica, normalmente e sempre fica junto ao mar numa falésia, sobe, faz tipo cone e ilumina durante a noite. E nós ficamos a pensar, mas isto não tem graça nenhuma. Ninguém faz uma excursão para ir ver um farol. Agora, se for para ir ver o padrão dos descobrimentos, ou se for para ver a Torre de Belém, ou se for para ver outro lugar, as pessoas encaminham-se todas para lá. Mas um farol não tem nada a ver. Mas quantos capitães, quantos comandantes de navios, em situação de tormenta, de noite, com má visibilidade, sabiam que naquela localização há um farol que lhes aponta que estão a alguma distância de terra e muitas pessoas têm sido salvas, muitos marinheiros têm sido salvos por causa destes faróis, a quem ninguém dá a mínima importância. E eu queria que nesta manhã, Deus quer que nesta manhã, nós olhemos ou mantenhamos sempre e constantemente os nossos olhos postos em Jesus como um farol. Não é olhar no sentido de virmos à igreja, fala-se sobre Jesus, já ouvi falar, já até me cansa um bocado de estar sempre a ouvir falar, é sempre da mesma pessoa, parece que não falam de outra. Falamos de outros, mas não têm o valor, o destaque, a sublimidade deste. Jesus é o único. Não há ninguém semelhante a ele. Não há. Podemos falar de outros personagens históricos dos reis de Portugal, mas não ficam sequer perto dele. Jesus destaca-se em tudo, não era, nem é, nem um super-homem, nem um super-herói. se nós olharmos a nossa própria vida, tivermos consciência daquilo que estamos a passar hoje, não ontem, porque ontem já não conta, mas se tiverem conta aquilo que está a passar hoje e se for honesto, se lhe perguntarem estás bem? Diga, não estou. mas não precisa de alargar muito o discurso, diga simplesmente não estou bem, não me sinto bem. As razões são imensas e eu queria que nesta circunstância, nas circunstâncias que vamos passando ao longo da caminhada cristã, nós ponhamos os nossos olhos em Jesus porque é nele e só nele que nós encontramos o ânimo, a força, a coragem e a determinação para continuar. Mas por alguma razão, não é porque achamos que Jesus está num pedestal e é bonito de olhar para ele, não, é porque a vida dele em tudo se identifica com a nossa. A vida de Jesus em tudo se identifica com a nossa. No desprezo, na humilhação, nos maus-tratos, na desconsideração, em tudo. Onde tu te possas rever, é aí que tu tens de olhar para ele. Por alguma razão, neste lugar, nas igrejas evangélicas, anunciamos a Cristo porque ele é o único que se identifica totalmente connosco, a nós que passamos dificuldade, sentimos que ele sabe aquilo que é sofrer. Humanamente, eu nunca fui desconsiderada ao ponto de alguém me dizer que eu sou nascido de prostituição. Nunca ninguém teve coragem de me tratar dessa maneira. mas se as pessoas pedem o meu cartão de cidadão vão ver que a minha filiação está baseada somente numa senhora, falta um homem. E depois por deduções são capazes de dizer então espera, tu não diga, nem pense, porque ninguém gosta de ser tratado assim. Mas os fariseus não tiveram dificuldade em dizer a Jesus nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Deus, nós temos Moisés que foi aquele que nos trouxe a lei, mas tu não fazemos a mínima ideia. Porque as pessoas quando querem desconsiderar os outros vão ver o seu passado. E eles sabiam que Maria só estava prometida a José. E o anjo veio e disse eu escolhi-te ou fosse escolhida para ser a mãe do Salvador. Estás disposta? Estou sim Senhor. Sabes o que é que vem aí? O anjo não lhe disse. Mas ela aceitou. E a primeira rejeição veio de José porque a noiva estava grávida. Eu não fui. e pensam que os inimigos não sabiam. Pensam que as más notícias não se espalham como fogo. Solte uma difamação e vai ver se amanhã toda esta assistência não sabe. Está cá alguém? Aquilo era uma coisa em segredo. o anjo bem estar com Mariela estava sozinha. Mas já todo mundo sabia e quem quer difamar diz nós não somos nascidos de prostituição. Se já te trataram assim põe os teus olhos nele. Não pense Jesus é muito diferente de mim. Ele não faz ideia daquilo que eu passei nem daquilo que eu passo. Estás muito enganado. Tu é que nunca chegas a saber aquilo que ele é para ti e o amor que te tem. Vê-lo porque te ama. Sujeitou-se a isto por amor a ti e a mim. Nunca te sintas só. Nunca te sintas desprezado nem humilhado nem abandonado porque isso não é verdade. Ele está contigo em todo o tempo. Sabe o que sofres porque ele experimentou na pele. Não foi uma coisa que passou ao lado. Não, por favor não digam isso porque é mau para a minha reputação. Já tiveram problemas com a família por ela não compreender a vossa fé? Coitadinhos. Coisa tão triste. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus aqueles que comiam pão à mesa com a mesma mãe com o mesmo pai não acreditavam nele. Vai lá mostra-te vai lá manifesta-te ao mundo não queres que te conheçam? A gente já sabe o tipo de pessoa que tu és. Pois agora escondes-te atrás dessa tua fé dessa tua forma de ser para manifesta-te ao mundo. o que toda a vida tu fostes foi assim. Agora escudas-te aí para ver se alcanças a família. Depois da sua morte nós vemos os seus irmãos arrependidos e caminhando com ele dispostos a darem a sua vida por ele mas em vida foi desprezado. Foi aclamado em Nazaré quando ele disse o Espírito do Senhor está sobre mim. Era a profecia de Isaías que se estava cumprindo nele e as pessoas maravilhavam-se que coisa boa que grande homem. Logo a seguir estavam a levá-lo para o matarem. Nunca fizeram isto contigo numa altura tu és um gênio no outro tu és um demónio. Não isto nunca aconteceu contigo. Dá graças a Deus. Por que eu digo que nós devemos olhar para Jesus? Porque ele se identifica conosco ou aliás nós é que nos identificamos com ele. Onde ele encontrou força nós encontramos também se sabemos que alguém passa por dificuldade como nós sentimos ânimo e dizemos não estou só. Sentiste que nos dias tu eras um maior eras um herói mas no outro era já perdeste familiares? Jesus não sabe o que é isso pois não perdeu o seu pai ai porque é que a bíblia não fala porque não é importante não é importante já perdeste amigos Jesus também ele sabe o que é a dor da separação ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu Jesus sabe o que tu sofres quando um amigo teu quando um familiar teu vai e tu ficas ele sabe a dor que tu passas ele não está alheio ele não é um boneco que está posto numa parede que as pessoas veneram não nós olhamos para ele porque ele tem uma vida na qual eu me identifico ele sabe o que sofremos mas aquilo que ele veio a fazer sendo Deus foi por amor a mim é para não te sentir só não falamos do evangelho para ganhar mais gente para mostrarmos aos outros nós somos muitos não a bíblia diz que um dia ele verá o trabalho da sua alma isso se alegrará nem que seja por um já valeu a pena mas nós somos muitos isto traz consolo ao meu coração foi incompreendido alimentou uma multidão e depois andavam atrás dele vá faz mais sinais eles queriam era comer mais ingratos experimentou isto não foi confortado no jet money a bíblia diz que a dor do seu coração era tão grande que os seus amigos adormeceram e deixaram-nos sozinhos quantas vezes isto tem acontecido contigo e comigo quando mais precisamos já tivemos se houver dinheiro no bolso é como do filho pródigo provavelmente aconteceu eles polulam eles sabem onde cheira mas depois quando não há Deus te abençoe foi um prazer conhecer-te e vais cair no esquecimento mas aqui Jesus não recebeu conforto de ninguém e diz a bíblia que a dor foi tão grande que chegou a soar sangue as pessoas queriam perseguiam-no quiseram-no matar injustamente ter fome não foi quando foi tentado no deserto num dia de manhã levantou-se e teve fome Jesus o criador aquele que alimentava com cinco pães e dois peixes multidões tinha fome nós estamos a falar do rei dos reis do senhor dos senhores tinha fome já alguma vez passaste tiveste foi falta ou algum apetite ou alguma vontade de comer alguma coisa agora se calhar fome não sabes o que é tem que ser muitos dias sem que entre nada por aqui a não ser líquido aí é que tu sabes o que é fome tens é vontade de comer e se calhar já estás a pensar no almoço acertei em cheio mas eu nem digo porquê diz que quando de manhã se levantou viu uma figueira teve fome e foi à figueira para tirar figos e sabe que alguns dos inimigos de Jesus dizem ele foi para tirar figos de uma figueira cujo tempo não era tempo de dar figo desculpe mas se alguém há aqui do algarve pronto as figueiras dão duas vezes figo no ano e se quiser eu conto-lhe a história deste agricultor duas vezes no ano uma que é na altura certa e outra é quando o figo está mais ou menos maduro os pássaros picam e depois fica um pingo de mel por baixo e a pessoa vai lá aqui o Carlos até está deliciado já se está eu sei são muito bons e a terra santa é a mesma coisa é muito semelhante à temperatura e ao clima do algarve era natural que Jesus encontrasse porque eu não acredito que se não fosse tempo Jesus simplesmente dissesse à figueira nunca mais nasce a ti de ti fruto e ela secasse imediatamente não acredito Jesus não é pessoa para fazer isso teve sede nunca tiveste será que se identifica contigo este Jesus será que tu te identificas com ele será que ainda não conseguiste perceber que Jesus é Deus que assumiu forma humana para te mostrar que está contigo quer ser teu amigo sabe o que tu sofres a bíblia diz que Deus agradou fazê-lo enfermar ele sabe o que são dores na coluna ele sabe o que é estar a ser consumido por cancro ele sabe o que é estar com problemas de falta dar ter problemas de órgãos que se não forem substituídos nós acabamos por morrer ele levou sobre ele as nossas enfermidades sentiu a dor não é alheio não estamos a falar de alguém que nós não atingimos estamos a falar de alguém que se identificou em tudo connosco e a bíblia diz olhando para ele que suportou estas coisas pelo gozo que lhe estava proposto porque nós não olhamos o conteúdo nós olhamos o propósito há um propósito nisto ainda estão cá só vou demorar mais uma hora cansado imagina-se Jesus cansado até nós que temos hoje meios de transporte andamos de carro e a pé nos cansamos isto não é possível não faz sentido e se eu perguntar alguns de nós já estamos cansados a esta hora da manhã eu estou já somos três temos que nos encontrar para saber como é que podemos fazer para que ele renova isto quando eu tiro os pés da cama pareço um garoto de 20 anos mas quando os assento no chão e me ponho direito esquece-me que já não tenho essa idade quando Jesus veio não veio para mostrar só esta faceta humana Jesus veio com uma missão espiritual meu querido amigo por favor abre os teus ouvidos escuta ele veio para cumprir uma missão espiritual eterna de redenção de salvação pelas nossas almas sabe que quando os magos chegaram a Jerusalém foram falar com Herodes porque Jerusalém era a capital provavelmente lá haveria de nascer o rei dos judeus e os magos enganaram-se foram lá e depois Herodes claro vamos recebê-los com todo o gosto até pode ser que algumas das ofertas que eles levem para o menino que vai nascer eles deixem aqui porque eu sou o rei Herodes ruim rebelde ah vocês vão lá onde 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 é que ele vai nascer em tal lugar vão lá vocês têm o meu apoio estão debaixo da minha cobertura levem um salvo conduto a dizer que podem passar em todo lugar mas por favor quando adorarem o menino venham dizer-me para que também eu vá e o adoro mentiroso quando ele viu que foi enganado mandou matar todas as crianças dois anos para baixo naquele lugar porque ele pensava que ia pôr fim àquele que havia de nascer para ir à cruz para ser rei para subir à glória não conseguiu dê glória a Deus não adormeça desperte já estamos noutra dimensão na humana em tudo se identificou connosco quando veio para cumprir uma missão o diabo pensou é agora que eu vou fazer o Espírito Santo levou-o ao deserto para ser tentado pelo diabo e este é amigo da onça de peniche não porque as pessoas de peniche são fixas tu estás com fome tadinho porque passaste 40 dias sem comer isso não se faz ninguém faz isso em seu perfeito juiz o Espírito Santo trouxe-te aqui para tu passares fome que amigo é esse o consolador que tu vais deixar para os crentes grande amigo olha mas eu ajudo-te se tu és o filho de Deus e dado que tens fome manda eu tive para trazer pedras mas não as encontrei havia aqui algumas está aberto já um buraco mas foi alguém que comeu acho que lá faltam manda que estas pedras transformem em pão se tu és porque se tu não és tu não és capaz tu és porque é que tu não te lanças daqui abaixo e mostras às pessoas porque aos anjos está escrito ou está escrito que aos anjos tu dás ordens para que os teus pés não tropecem em pedra lança-te daqui abaixo tu não precisas de fazer mais nada manifesta isto anda que eu vou-te mostrar daquilo que eu sou dono e mostrou-lhe numa visão todos os reinos do mundo e a sua glória que são lixo ele nunca foi dono daquilo nem é a terra é do meu senhor e ele disse tudo isto eu te darei se prostrado me adorares está escrito não tentarás ao senhor teu Deus só a ele servirás só a ele prestarás curto e o diabo deixou e os anjos vieram para o servir vens para cumprir uma missão de ir à cruz eu dou-te eu dou-te não precisas de ir lá eu não quero um amigo chamado Pedro que hoje não teve oportunidade de vir de manhã eu convidei para ele vir para ser ele a dar testemunho mas ele disse não eu não quero ir lá Pedro quando Jesus sabem qual é a vossa opinião ao meu respeito sou eu o Cristo sou sim senhor e sabe o que é que me vai acontecer eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores eu vou ser morto vou ser maltratado mas ao terceiro dia eu vou voltar à vida Jesus anda cá o Pedro que eu queria que ele dissesse isto aqui nesta manhã Pedro chamou-a à parte e disse-lhe assim Jesus isso nem te passo pela cabeça quer dizer a outra mensagem que tu transmitiste foi boa mas essa por favor senhor se não se diz então tu achas que isso é uma mensagem que se transmita a nós que te estamos a seguir e Jesus repreendeu para trás de mim satanás que me serve este escândalo porque não entende não entendia foi ele que também disse eu estou disposto os outros todos disseram eu estou disposto a ir contigo até à morte foi não negou negou muitos quando Jesus começou a acentuar o discurso de se queres andar comigo tens que deixar tudo e estar disposto a comer a minha carne e a beber o meu sangue por isso é que neste dia celebramos a ceia e estamos a falar disto que temos que ter os nossos olhos continuamente postos em Jesus porque não o fazemos porque é um dia especial porque é primeiro domingo todos os dias os nossos olhos devem estar postos nele não ponha nos homens porque cai ponha em Jesus porque vai orientar ou vai ajudar porque ele sabe as suas dificuldades Pedro repreendeu Judas traiu vendendo não este homem dá dinheiro mas desculpa ainda não se vivia no tempo do futebol tu custas mais do que o outro Jesus não é pessoa para ser vendida mas provavelmente tu já foste atraiçoado por não e acabou essa nossa amizade mas a Bíblia diz que Jesus amou os seus amos até ao fim e amou Judas Jesus sabia que era ele mas amou e escolheu para estar com ele e ainda lhe deu tarefas que não deu a outros guarda-me este saquinho porque aqui alguém vem depositar dinheiro que dá para a gente comer porque é que naquele dia de manhã se calhar penso eu Jesus tinha fome já estão a tirar as vossas deduções é ele esqueceu-se de comprar as coisas no dia anterior para que tivessem pequeno almoço esqueceu-se se calhar diz a Bíblia o que lá se deitava ele guardava é um desperdício estar esta senhora a derramar este um goento porque isto vendia-se dava-se aos pobres e era uma fortuna era um pé de meia para nós quando tu fosses embora mas Judas traiu coroaram-no com uma coroa de espinhos bateram-lhe com uma cana cuspiram nele saudaram-no sabe que nós temos um inimigo comum estão cá estão a conseguir ouvir-me nós temos um inimigo comum o mesmo inimigo que Jesus teve chamado diabo o acusador dos irmãos é nosso inimigo também ele não gosta de nós porque já fomos dele renunciamos abdicamos dissemos não me vais mais enganar eu vou dar a minha vida a Jesus e mesmo que ande de rastros e chegue de rastros a entrar no reino dos céus eu vou até ao fim ele não quer mas eu estou decidido ele não vai querer vai fazer tudo o que puder para que eu não chegue lá Jesus já estava na cruz e ele não perdeu a esperança ainda de tentar de alguma maneira que ele não morresse salvaste os outros salva-te a ti mesmo deste a cruz e ele é capaz de fazer o mesmo connosco e quem melhor do que ele meus queridos irmãos quem melhor do que ele entenda a nossa luta entende as nossas dificuldades entende sabe experimentou na carne olhar é saber que temos alguém que se tu clamares e disseres Jesus socorra-me ele está pronto nós como homens quando ele veio e precisou não estávamos mas quando ele precisa não está ninguém mas quando nós precisamos ele não falha pode demorar um bocadinho não fique zangado porque isso não é fast food pede se já está não é no tempo dele na hora dele mas ele nunca chega nem atrasado nem adiantado ele está lá mas mesmo naquela altura salva-te a ti mesmo desce da cruz para que nós cremos em ti desce e nós queremos acreditaste em Deus Deus que o livre agora que sufoco vamos por um instante pormos na pele de Jesus passamos passamos uma noite em branco num juízo que não faz sentido nenhum no outro dia somos açoitados somos maltratados obrigados a levar uma cruz até ao gólgota não comemos durante a noite não trouxeram trouxeram cafezinho nem bolachas estamos cansados estamos levando o pecado da humanidade estamos levando a dor da humanidade e ainda ouvimos gente a dizer desce daí quem é que não tem vontade de descer mas ele não o fez aleluia não o fez quando veio uma pequena multidão para o prender Jesus disse a Pedro acaso eu não oraria agora ao meu pai ele não enviaria uma legião de anjos ou doze sabem quantos seriam? setenta e oito mil anjos no antigo testamento houve um que derrubou uma multidão imensa imagine mais de setenta e oito mil eram mais de doze legiões eu não oraria ele não enviaria mas ele não o fez tinha recursos para o fazer mas não o fez nem digo porquê e um dos malfeitores ainda foi um bocadinho mais sensato salva-te a ti e a nós nós estamos inocentes eu não fiz nada quando nós vamos às cadeias deste país estão lá só inocentes tanto inocente há tanta gente que vai à praça pública e é julgado eu não tenho nada a ver com isso as informações que recebemos da televisão dos jornais não deem crédito a tudo muita coisa é inventada é só para manipular a nossa mente e a nossa consciência deixe de estar as coisas com quem direito ouça e não comente porque às vezes comentamos o que não sabemos e às vezes até pomos já os outros já estão já fizemos o funeral há oito dias e ainda nem sequer foram julgados não faça isso não faça não faça não faça mas nós somos inocentes salva-te a ti e a nós não precisas de dois guarda-costas nós tu não tinhas discípulos só vejo aí um nós estamos aqui contigo por favor tira-te daqui lembra-nos também contigo a cruz é o ponto central de toda a história não para trazer ao peito não para pôr aqui mas é o ponto central de toda a história o universo gira em torno da cruz é vergonha para os que porecem mas para nós é poder de Deus amém amém não gostam mas continuam a levar esta mensagem a cruz esta tragédia é o maior dos triunfos este fracasso o maior dos sucessos das trevas que consumiram aquele lugar tem vindo até hoje eterna luz sobre as almas dos famintos até hoje Jesus foi desamparado para nós sermos amparados foi ferido para nós sermos curados se ele se tivesse salvo nós não nos poderíamos salvar estão cá se ele fugisse da cruz teríamos que ser nós a ir para lá se não tivesse morrido na cruz teria sido o lugar indicado para Barrabás tu tens um amigo nunca digas a ninguém que não tens quem goste de ti que és desprezado que és maltratado que aborrecem não digas isso a ninguém porque eu não acredito em ti não tens razão nenhuma para dizer isso podes dizer dos homens mas tens um onde tu tens que colocar a tua confiança olhar para ele à medida que vamos avançando os dias vão ser mais difíceis é nele que devemos colocar os nossos olhos suportou a afronta suportou o desprezo pelo gozo que lhe estava proposto sabe o que é que vai acontecer consigo um dia meu querido irmão minha querida irmã eu vou estar no céu com jesus eu vou estar no céu com jesus nós vamos estar com ele na glória se eu for e vos preparar lugar virei e vos levarei para mim mesmo que grande amigo é nele que eu quero manter os meus olhos sempre é nele que tu deves manter os teus olhos sempre não é só hoje ouvi gostei foi muito interessante irmão porque é que serve ser interessante se depois não aplicas é leitura é leitura mas que é o o o o o o Obrigado.